E salve, salve seus cabelos de cocube, beleza? Tropinha, então eu tô tendo um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? De uma custa atualizada aí, da nova atualização, beleza? Tropinha, eu sei que eu trouxe uma custa ontem pra vocês, atualizada, beleza? Mas hoje essa custa aqui tá mais otimizada e bem atualizada aí, perfeita pra tá jogando sem lega aí na nova atualização do Free Fire, beleza? E tropinha, se você é novo no canal aí e tá conhecendo o canal agora, eu pedi pra vocês aí que se inscreva, beleza? Deixa o like e compartilha o vídeo e não esquece de ativar o sininho, beleza, tropa? Porque assim você vai tá recebendo todo tipo de vídeo aqui e pra ficar sempre ligado nas novas custas aqui do Free Fire, beleza? E tropa, a custa aí que eu vou falar pra vocês não tá banho, muita gente tá falando que custo tá dando banho depois da nova atualização, não tá dando banho, beleza, tropinha? Porque eu testei a custa e custo não tá dando banho, beleza? Então pode confiar aí na custa aí do sininho, beleza? Que eu sempre trago custo insano aqui pra vocês e sempre custo atualizado aqui, não tem risca aí de vocês tomarem banho, beleza? Não dá risca aí, beleza? Então esse aí é o vídeo, beleza, tropinha? Então sem enrolação aí, né? Bora lá pro vídeo doidão Fui Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Então eu tava na cara do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada Aí ele deixou, né? Falei, mano, tu é gay? Não, tu é gay? Tá ficando duro? Sou bem massa, tá bom! E salve salve suas cabeças de cocô, beleza? Então tropinha tá começando esse vídeo aqui, beleza? Eu vou tá pedindo aí pra você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E você que é novo aí, se inscreva, vai tá ajudando muito aqui o canal E bora bater a nossa meta aí, tropinha de rumo aos 4k, beleza? E tropinha, hoje eu tô trazendo uma custa aí insana pra vocês, beleza? Ontem mesmo eu trouxe uma custa da nova atualização E hoje eu tô trazendo mais uma custa da nova atualização Só que mais otimizada aí pra vocês, beleza? Então se você já curtiu o vídeo aí, fica até o final pra você tá podendo pegar a senha Que vai tá aparecendo aí na tela pra vocês também, beleza? E essa senha você vai tá usando ela pra poder extrair a sua custa, beleza? E tropinha, a única coisa que eu peço de vocês aí é o likezão, beleza? Porque isso fortalece o canal bastante E me ajuda aqui a tá postando mais vídeos de custos pra vocês atualizados, beleza? E tropinha, sempre pensa aí em vocês Vocês sempre pensam que eu vou trazer sempre custos Sempre que o Free Fire atualiza, eu sempre trago custos pra vocês, beleza? Então não se preocupe aí que eu vou sempre trazer custos pra vocês E custos não dá banho, beleza? Então sem enrolação, tropinha, o que vocês vão tá fazendo aí Você que é novo no canal aí, se inscreva Daquele jeito, né tropinha, daquele jeito Só o zoom vídeo vai deixar o like Só o zoom vídeo vai se inscrever no canal, beleza? Então, sem enrolação, você vai aí na descrição do vídeo Você entra no grupo oficial do canal, beleza? Entra lá no grupo e entra no grupo da guilda também Se você quiser tá participando, beleza? Mas eu peço pra vocês entrarem no grupo oficial do canal Aí está descendo aqui mais pra baixo Vai tá aqui FF download de custo, beleza? Vocês vão dar um clique em cima Dando um clique em cima ele vai te levar aí pro site, beleza? Nesse site não vai tá te atrapalhando em nada, beleza? É um site direto, ele já baixa e já vai direto, beleza? Então não se preocupe aí com nada, beleza? E não liga pra esse jeito que tá o site É porque eu tô usando DPI no celular, beleza tropa? Então, é isso aí Aí você vai descendo mais pra baixo, beleza? Vai descendo aqui E tropinha, vocês aí que perguntam, beleza? Pra quem não sabe o que o celular eu uso pra jogar Free Fire É um ADL, beleza tropa? Sim, ele trava a tropa Ele não é muito bom pra jogar também, tá ligado? Mas ele trava, então eu sempre uso umas costinhas aí Pra deixar ele mais leve, beleza? Então você vai descendo aqui mais pra baixo E vai tá aqui, ó O sitezinho, nesse anúncio Vocês vão dar um clique no anúncio E ele vai tá abrindo aí ou a Play Store Ou aqui no site mesmo da Play Store Já vai tá abrindo, beleza? E você vai ter que esperar 10 segundos, tá? E esses 10 segundos aí eu peço pra vocês se inscreverem no canal E tropa, ativa o sininho, beleza? Porque muitos de vocês não estão recebendo a notificação do canal, beleza? E vamos esperar 10 segundos aqui E bora voltar, bora voltar já Acho que já foi, não sei Ó, eu voltei Não aconteceu nada Eu vou fazer o que? Eu vou atualizar a página de novo Só pra ver se aparece o download, beleza? Se não aparecer, tropa, não tem problema Ó, o meu já apareceu Como vocês podem ver, ó É só apertar em download Apertando download vai tá aparecendo esse anúncio aí Aperta no X Aí você vai descer lá embaixo de novo E vai tá aqui, ó Custo com skin e custo sem skin, beleza? Cadê? Aí, ó Custo com skin e custo sem skin, beleza? Então tropinha, sem enrolação Bora lá pro processo de como tá estreando a curso do dedão Fui Ih, salve, salve vocês cabezas de coco, beleza? Tropinha, voltando pra tela de salão aqui do vídeo, beleza? E tropa, a primeira coisa que vocês vão tá precisando aí A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é deixar o like, tropa Deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Seu dedão não vai cair E aproveite o quanto que o like e a inscrição é grátis, tropa Então é isso mesmo Ajuda aí o sinistro que eu vou tá ajudando sempre vocês com custo nova, beleza? E tropa, a primeira coisa que vocês vão tá fazendo É tá baixando esses arquivos aí, beleza? Precisa dele, tropinha Pra você tá podendo fazer o quê? E extrair a curso e pra tá colocando a senha você precisa dele também, beleza? Então sem enrolação, né? Já vai entrar direto aí Calma aí Pronto Entrei aqui, deixa eu fazer a senha aqui rapidão Prontinho Já foi Aí você vai fazer o quê, tropa? Você vai vir aqui, você vai vir na Android Na data, beleza? Tropa, presta atenção Na data Você vai com o .dts freefire E vocês vão dar um excluir, beleza? Tropinha, pode apagar, beleza? Não vai tá afetando nada no seu jogo, beleza? Opa, passei aqui Calma, deixa eu voltar lá Aí você vai voltar aqui na onde tava E você vai em download Que é onde vai tá a sua custo com skin E sua custo sem skin, beleza? Deixa eu achar aqui E tá aqui, tropinha Custo com skin entrando em todas as partidas, beleza, tropinha? É isso mesmo, tropa A custa aí tá melhorada, beleza? Eu vi que a custa de onde que eu postei ficou um pouquinho ruim, né? Mas ficou boa pra jogar também, né, tropa? Mas eu tô trazendo essa mais nova aqui pra vocês Aí vocês vão dar um extrair o arquivo, beleza? Que nem eu falei pra vocês Que vai precisar usar a senha lá Que eu falei E vocês vão colocar ela bem aqui, beleza? E essa senha Você vai precisar dela pra poder extrair Eu já falei que ela pode tá aparecendo na tela pra vocês aí, beleza? Aí você vai subir lá em cima Não liga pro bora de fundo, beleza? Aí você vai segurar aqui na pasta do Free Fire Vai dar um recortar ou copiar E download Memória interna Android Data E vai colar na data, beleza? Colou aqui na data Você já pode voltar Pode sair Pode entrar no seu Free Fire, tropinha Tá jogando de boa na nova atualização aí Com menos lag, beleza? Tropa, eu sei que ficou mais leve a nova atualização Mas com a custa vai deixar mais leve ainda seu Free Fire, beleza? Então galera, é isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você já gostou, deixa o like e não Se você não gostou ainda, deixa o like Se inscreve e ativa esse link É muito importante Então galera, falou Até o próximo vídeo doidão Fui 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 Fui